CAPÍTULO 1215 LUTANDO CONTRA A ESPADA INOMINADA Junchi realmente conseguiu pará-la. Ele, na verdade, conseguiu parar o ataque à força. Esta era a espada do soberano da espada, a explosão de espada que Junho Chilei forçosamente lançou ao custo de sua essência sanguínea, talento e até mesmo sua própria vida, e ainda assim, de alguma forma, Junchi conseguiu pará-la. Os espectadores não ousavam acreditar nisso, apesar da cena ter transcorrido bem diante de seus olhos. Ele, realmente, bloqueou aquilo. Ruhuli recuperou-se de seu choque inicial e esfregou seus olhos fortemente. Ele estava seriamente ferido, a espada punidora dos céus foi golpeada para longe, sua aura estava em desordem, e ele estava reduzido a uma figura lamentável, mas nada disso mudou o fato de que ele tinha se defendido contra a explosão da espada inominada e se recuperado no tempo de apenas algumas respirações. Como, como isso é possível? Shueyengen estava boquiaberto enquanto murmurava para si mesmo. As sobrancelhas de Shueyengen se inclinaram em um senho franzido. Por um longo tempo, ele não disse nada. Esse resultado era um choque até mesmo para ele. Shueyengen repousou suas pequenas mãos em seu peito e sentiu seu coração acelerado, em um ritmo anormal. Apenas após um tempo que alguma cor finalmente retornou para suas bochechas. Ela disse com uma diminuta voz, Eu realmente sabia, nada de mal aconteceria com o grande irmão, isso é ótimo. Shueyengen lançou um olhar complicado para Shueyengen. Antes disso, ela tinha pensado que a repentina paixão para Kongyunti era apenas um produto de impulso e brincadeiras. Também poderia ser o efeito residual de sua alma perdendo a batalha, mas isso poderia ser curado muito rapidamente. Entretanto, até agora, ela nunca tinha visto tal nível de preocupação, agitação e medo nos olhos de Shueyengen. Havia inclusive lágrimas em seus olhos. Cada sinal apontava para Shueyengen verdadeiramente se apaixonando por Yuntie, qualquer que fosse a razão da mesma. No mínimo, isso não era uma paixão temporária nem uma simples brincadeira. Entretanto, a crise de Yuntie estava longe de acabar. Encarando Yuntie, Junho Xilei mais uma vez levantou, alto no ar, a espada inominada. Um poder amorfo levantou-se ao céu. Chega! Isso já é o suficiente! Junho Vumin fechou seus olhos. Sua voz nunca havia soado tão impotente. A essa altura, ele sabia que não tinha como parar Junho Xilei, especialmente quando ele já havia falhado anteriormente. O poder da espada reuniu-se mais uma vez, instigando o próprio céu a se escurecer. Nenhum vestígio da cor usual das nuvens podia ser visto e a atmosfera era suficientemente opressiva para expelir sangue dos pulmões de um indivíduo. Yuntie, o alvo da espada, sentia como se sua cabeça estivesse suspensa entre as presas de um demônio. Seu corpo tremia de medo contra a sua vontade. Todos podiam sentir que este novo ataque era ainda mais poderoso que o anterior. Recuí agora, Yuntie! Gritou Huo Huli. Nada é mais precioso que sua própria vida. Você já ganhou essa batalha. Yuntie já tinha provado, em primeira mão, o terror que era a espada inominada, mas esse segundo ataque seria ainda mais mortal que o primeiro. Considerando o quão seriamente ferido ele ficou com apenas a primeira explosão de espada. Yuntie sabia que não havia maneiras para que ele pudesse aguentar outro ataque, ou isso era o que Huo Huli acreditava. A razão por trás de Yuntie não ter se vendido durante o primeiro ataque era porque ele era um homem orgulhoso, que não estava consciente do quão mortal era a espada inominada. Agora que ele havia experimentado o poder da mesma com seu próprio corpo, ele sabia qual a escolha certa a se fazer. Na opinião de Huo Huli, Yuntie era uma pessoa extremamente esperta. Não importa o quão orgulhoso ele fosse, não havia como ele jogar sua vida fora, imprudentemente, por orgulho. Porém, Yuntie nem sequer deu um passo para trás. Ele ignorou a espada inominada, estendeu seu braço e convocou a espada punidora dos céus de volta para suas mãos. Mas, para a surpresa de todos, ele deixou a arma de lado ao invés de, como antes, segurá-la na sua frente. O fogo que estava cercando o também foi completamente extinguido. O mesmo foi substituído pela tênue luz azul da Fênix de Gelo. Houve um longo grito e o profundo punho, manifestação deífica foi lançado novamente. Dessa vez, era a Fênix de Gelo. Todos ficaram novamente atordoados pelas ações de Yuntie, era óbvio que ele estava planejando resistir ao segundo golpe de junho chilei. Ele, ele está tentando cometer suicídio. Os cabelos de Huo Huli se levantaram, conforme ele rugia em frustração. CREC 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 Luz azul piscou repetidamente de ambos, Yuntie e a manifestação deífica da Fênix de Gelo, conforme construíam muitas defesas de gelo entre eles e junho chilei. Em apenas algumas respirações, mais da metade do palco da outorga dos deuses estava coberto de montanhas de gelo e solo congelado. Foi neste momento que junho chilei terminou de canalizar e balançou a espada e nominada pela segunda vez. Foi a mesma pose de antes, a mesma explosão básica de espada. Entretanto, no instante em que junho chilei desencadeou seu ataque, Yuntie sentiu como se o sangue em seu corpo tivesse sido congelado pelo poder esmagador da espada. O terrível presságio da morte, que penetrou através de seu coração e alma, avisou Yuntie que este novo ataque era praticamente duas vezes mais poderoso que o primeiro. Os gritos dos espectadores também estavam muito mais altos que antes, mas Yuntie não ouviu nenhum som, bem como da última vez. Tudo tinha sido devorado por aquele poder inigualável que absolutamente não pertencia a esta arena. Bang 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 Yuntie recuou tão rápido quanto pôde, conforme a explosão de espada da espada e nominada cortava através das defesas. O gelo foi despedaçado como se fosse feito de madeira podre, porém a explosão de espada não perdeu quase nada de seu poder. Cada defesa de gelo, que a fênix de gelo e ele construíram, se transformaram em pó em apenas um instante. O longo grito da fênix cortou através do ar, e a fênix de gelo antes que qualquer um percebesse, tinha crescido várias vezes maior que o normal. Investiu em direção à explosão de espada como um reluzente raio de gelo coberto em cristais azuis. Scree! Uma bela aurora floresceu acima do palco da outorga dos deuses, encobrindo todo o céu em uma luz azul fantasiosa. A explosão de espada continuou a voar na direção de Yuntie. Dessa vez, estava claro para todos que a fênix de gelo teve êxito em reduzir o poder da explosão com seu sacrifício, mas ainda era um ataque incrivelmente aterrador. Yuntie parou. Ele tinha usado o tempo que ganhou para canalizar seu poder ao máximo e a condensada profunda energia escarlate do ressoar dos céus tremea violentamente, como se fosse sair do controle a qualquer momento. Travando na explosão de espada com ambas, sua visão e percepção espiritual, Yuntie abriu abruptamente seus braços. Selando a nuvem bloqueando o sol. Profunda energia explodiu para fora do seu corpo e Yuntie lançou a maior e mais forte barreira do deus maligno que ele já havia criado em sua vida. A barreira do deus maligno espalhou-se por vários quilômetros de distância, quase que instantanearmente. Ao mesmo tempo, a explosão de espada atingiu a barreira do deus maligno. O impacto soou incrivelmente estridente. Foi tão incômodo que era como se mil ceras estivessem encerrando o coração das pessoas. Entretanto, ninguém dentre os espectadores tentou cobrir suas orelhas. Todos eles estavam encarando o palco da outorga dos deuses sem piscar. A vindoura explosão de espada, foi parada em sua trajetória. O terrível guincho continuou conforme as duas energias enfrentavam-se, mas a barreira semitransparente estava definitivamente funcionando como o previsto. No entanto, esse impasse durou apenas uma respiração. Conforme os guincho os adquiriam um novo tom, a barreira do deus maligno começou a reduzir-se rapidamente. Um quilômetro e meio Um quilômetro Quinhentos metros Trezentos metros O rosto de Junti contorceu levemente sob a pressão, conforme ele derramava toda a sua força na barreira. Entretanto, a barreira do deus maligno continuou a se encolher a um ritmo rápido, até que ficou com praticamente cem metros de largura. O poder da explosão de espada definitivamente foi diminuindo, mas ainda parecia quase impossível de ser defendido. Ainda que o ritmo no qual a barreira do deus maligno encolhia estivesse diminuindo, seu poder ainda era inferior ao da explosão de espada através de todo o processo. Finalmente, a barreira do deus maligno parou de encolher quando alcançou menos de trinta metros de largura, parecendo haver alcançado um ponto onde mal podia aguentar a explosão da espada. Entretanto, a esta altura a barreira do deus maligno não estava apenas completamente deformada, inclusive uma pálida rachadura branca havia se espalhado e coberto mais da metade de sua superfície em um instante. E um tessuou como se estivesse em pé sob a chuva. Praticamente todo o músculo em seu corpo estava tremendo incontrolavelmente. Manter a barreira do deus maligno até mesmo por uma respiração tomava muita energia, quanto mais uma barreira do deus maligno com plena potência. Neste momento, Yun-Chi estava consciente que ele e sua barreira estavam se aproximando de seus limites. Não, não dessa maneira. Crueldade lentamente entrou nos olhos de Yun-Chi. Ele cerrou seus dentes e fogo apareceu repentinamente em seu corpo, fluindo para a barreira do deus maligno. Transformando rapidamente a barreira sem cor em uma barreira ardente. Repentinamente, a barreira do deus maligno explodiu em um gigantesco mar de chamas douradas, causando também a detonação da explosão da espada inominada no mesmo local. Uma grande porção do palco da outorga dos deuses desintegrou-se e de ergos quebrados voaram por todo lugar. Yun-Chi foi jogado para fora das chamas tão rápido quanto um meteoro. A explosão reabriu a ferida em seu peito e sangue espalhou-se por todo lugar novamente. Bang! Yun-Chi planou vários quilômetros no ar antes de finalmente atingir o rígido chão. No entanto, o pouso não foi suficiente para parar o seu momentum e sua figura sangrenta continuou quicando para trás. Ele já estava na beira do palco da outorga dos deuses. A explosão feriu Yun-Chi grandemente e o jogou longe da zona de explosão. Assumindo que ele ainda estivesse vivo e consciente após o impacto, ainda não haveria modo de ele possuir qualquer força restante para alterar seu momentum. O resultado já estava decidido. Justo quando todos pensaram que Yun-Chi cruzaria o limite e perderia a partida, uma luz azul disparou do corpo de Yun-Chi e transformou-se na fênix de gelo. A manifestação deífica agitou suas asas, lançou granizos por trás de Yun-Chi e o varreu de volta para o lugar de onde veio. O profundo punho poderia ser desencadeado com um simples pensamento. Nem gestos físicos ou profunda energia eram necessários, isso era um dos melhores pontos do profundo punho. Bang! Yun-Chi colidiu de volta ao palco da outorga dos deuses. Seus ossos pareciam como se estivessem caindo aos pedaços e dor atacou cada um de seus sentidos. A fênix de gelo foi chamada de volta imediatamente, pois ele não tinha quase nenhuma força restando em seu corpo. Até mesmo suportar seu próprio peso estava começando a se tornar um problema. Yun-Chi pressionou a mão em seu peito e selou novamente com gelo todos os seus ferimentos. Apesar de ele estar tremendo de dor, os cantos de sua boca estavam levemente curvados para cima. A razão desse sorriso era porque ele tinha finalmente conseguido bloquear o segundo ataque de Jun-Chi-Ley. Ele tinha usado praticamente toda a sua força e, assim como antes, o impacto tinha o ferido severamente, mas ainda assim, ele tinha indubitavelmente frustrado o ataque. Ele, conseguiu novamente. Um pensamento ressoou através do coração e alma de todos, como a efêmera voz de um sonho. Inacreditável! Shui-Ying-Ying aspirou levemente antes de murmurar para si mesmo, exatamente quantas cartas trunfo ele ainda possui. Shui-Ying-Ying encarou inexpressivamente a arena. Um longo tempo depois, ela deixou escapar um silencioso suspiro. Eu, não sou rival para ele. Rá! Shui-Ying-Ying perguntou em confusão o que você acabou de dizer, segunda irmã. Eu não sou rival para ele. Desta vez, o tom de Shui-Ying-Ying soou mais tranquilo. Pelo menos, eu não teria bloqueado aquele ataque mesmo se usasse tudo o que tenho. Shui-Ying-Ying lançou a ela um olhar de canto, mas manteve seu silêncio. Ah! A mente de Shui-Ying-Ying ficou em branco por um momento. Isso também significa que Junho-Chilei não seria rival de Yun-Chie mesmo se ela não tivesse sido enganada por ele no começo. Há duas razões por trás das ações de Yun-Chie. Primeiro, ele queria destruir Junho-Chilei e, segundo, ele queria ocultar sua força. Shui-Ying-Ying olhou levemente para cima. Seu objetivo não é Junho-Chilei ou eu, ele está planejando derrotar Lu-Chang-Cheng. Passaram-se apenas três dias desde que Yun-Chie saiu da plataforma, mas poder-se-ia dizer que sua força havia atordoado toda a região divina oriental. Ainda melhor que isso, o garoto ainda não havia revelado todas as suas cartas trunfo. Todos nas arquibancadas de espectadores e toda a região divina oriental estavam encarando o ensanguentado Yun-Chie. Ele estava severamente ferido e tinha colapsado no chão. Ele parecia como se tivesse dificuldade inclusive para se levantar. No entanto, ninguém estava rindo de seu estado miserável ou olhando-o com escárnio em seus olhos, até mesmo os reis dos reinos estelares estavam tendo problemas em controlar a batida selvagem de seus corações. No começo da batalha da outorga dos deuses, Yun-Chie era tido como suspeito, desprezado e ridicularizado como a vergonha de todos os profundos praticantes. Então, ele surpreendeu a todos com sua força e agitou toda a região divina oriental. Cada vez que ele subia na arena, ele entregaria um novo nível de choque em suas consciências. Cada vez que Yun-Chie se levantava no palco da outorga dos deuses, eles tinham que reavaliar suas visões sobre ele. A essa altura, a palavra deslumbrante dificilmente poderia explicar suas experiências. Entre os espectadores havia especialistas incomparáveis que tinham vivido por milhares, ou até mesmo dezenas de milhares de anos, e essas pessoas tinham visto incontáveis gênios extraordinários em suas vidas. No entanto, enquanto poderia haver outra Jun-Chie ou outro Lu-Chang-Cheng no futuro, eles simplesmente não poderiam imaginar encontrar outro Yun-Chie. Yun-Chie regulou sua respiração, conforme apoiava-se em ambos os braços. Ele estava prestes a empurrar o chão e ficar de pé, quando repentinamente franziu o senho e olhou diretamente à frente. À distância, os cabelos negros de Jun-Chie dançavam no ar. Seus olhos estavam tornando-se desfocados e sua presença de vida tinha crescido tão fraca quanto um salgueiro. Entretanto, não havia dúvidas que ela estava lentamente levantando sua espada para reunir o poder que transformaria até mesmo o vento em nuvens mais uma vez. As características faciais de Jun-Chie enrijeceram-se, conforme suas pupilas encolhiam. Não me diga, ela pode balançar aquela espada uma terceira vez. Não me diga, ela pode balançar aquela espada uma terceira vez.